Sempre indo até a esquerda para a direita Geração vazia perto de vista Agora Ficamos todos hipnotizados Não fique atrás Olhe para si antes de cruzar a linha Nem homens, nem mulheres Podem fazer exercícios funcionários Não fique atrás Olhe para si antes de cruzar a linha Porque com esses olhos velhos Eu tenho um dano que você nem quer experimentar Nós vamos apenas tocar os senos Tocar os senos Batificando a ecrã Nós brilhamos tanto esses dias Que quando subirmos no palco Não precisaremos de luz Horas nos organizarem Mas eles não entendem Porque eles não estão aqui Menceram deles Agora Ficamos Ficamos Todos Hipnotizados Hipnotizados Eu tenho um plano Nós vamos apenas Nós vamos apenas Tocar os senos Tocar senos Até ficarmos Tocar nos senos Nos brilhamos tanto Que quando subirmos no palco Não precisaremos de luz Você não quis ouvir esse som Tive que esperar o décimo sexto orante Agora sou eu Que carrego tudo ao peso Agora Ficamos todos Hipnotizados 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 Obrigado.